Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, sobre a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que terminou há pouco. O órgão assessora a Presidência da República para a formulação de políticas e diretrizes da área de energia. Senhoras e senhores, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta manhã a contratação direta da Petrobras para produzir, sob o regime de partilha e de produção, os volumes que excedem os limites autorizados no processo de seção onerosa. Pela seção onerosa, a União contratou a Petrobras a produção de 5 bilhões de barris de óleo equivalente nos campos de Búzios, Antigo Franco, Sul de Lula, Antigo Sul de Tupi, e nas áreas de Florim, em torno de Iara, Nordeste de Tupi e Sul de Guará. A aprovação do CNPE não alcançou as áreas Sul de Lula e Sul de Guará, uma vez que, com base nos dados disponíveis até o momento, os volumes mapeados para o Sul de Guará são insuficientes para o atendimento do contrato, sendo necessário o remanejamento de volumes volumes para a produção no campo de sul de Lula. Os volumes a ser produzidos por regime de partilha, hoje decidido nas quatro áreas, foram estimados pela Agência Nacional do Petróleo entre 10 e 14 bilhões de barris de óleo equivalente, e os parâmetros técnicos e econômicos aprovados são os que serão em seguida expostos. A participação governamental total para as quatro áreas é estimada em 76,2%, muito próxima à esperada para a libra, estimada em 75%. O valor do bônus é de 2 bilhões de reais, poder da União requerer a antecipação de excedente e ordem da União a ser pago em 2015 a 2016, dos valores que também serão expostos. O total do bônus, dividido em vários anos, é de 15 bilhões de reais. Será considerada, sob o regime de partilha, a produção que exceder àquela considerada no cálculo da seção onerosa. Alcançada a produção limite, contratada para cada área, toda a produção subsequente será considerada, sob o regime de partilha. A contratação aprovada pelo CNPE é benéfica para a União e para a Petrobras, pois permitirá um projeto otimizado, capaz de produzir de maneira eficiente todo o volume, eliminando eventuais fragilidades de um projeto para a produção parcial dos volumes recuperados nesses campos. A contratação direta foi considerada de interesse nacional, pois a Petrobras já adquiriu o direito de produzir nessas e uma eventual licitação. Poderia trazer insegurança jurídica e dúvidas sobre quais direitos estariam, de fato, sendo licitados. A lei permite essa operação que acaba de ser autorizada pelo CNPE e que foi presidida pela presidenta Dilma Mousseff. O doutor Marco Antônio, secretário de Petrobras do Ministério, fará uma exposição mais técnica, como acabou de fazê-lo ao CNPE, para que os senhores entendam melhor e mais profundamente essa decisão que o CNPE acaba de tomar. Em seguida, responderemos a indagações que os senhores e as senhoras jornalistas queiram fazer. Obrigado, ministro. Bem, senhores, em 2010 nós tínhamos um conhecimento ainda bastante reduzido sobre a geologia das áreas que estávamos cedendo a Petrobras de maneira onerosa. E, se vocês bem se recordam, nós não tínhamos a convicção plena de que os 5 bilhões poderiam ser produzidos nestas áreas, tanto que colocamos uma área contingente, a área de peroba. Hoje, com os estudos que foram feitos pela Petrobras ao longo desses 4 anos e repassados para a ANP, nós temos uma estimativa muito mais robusta e essa estimativa nos permite ver volumes muito maiores do que o que víamos naquela época. Nas quatro áreas que nós estamos contratando a Petrobras diretamente sobre o regime de partilha, como disse o ministro Lobão, nós temos uma expectativa de que os volumes excedentes aos que já foram contratados sob o regime de sessão onerosa são de 10 a 14 bilhões de barris de óleo equivalente. Para esta contratação, a União está requerendo da Petrobras o pagamento de um bônus de assinatura de 2 bilhões de reais. Bônus esse que será pago quando da assinatura do contrato, que deve ocorrer ainda este ano. A União também está requerendo da Petrobras uma antecipação do excedente em óleo que ela teria direito. Essa antecipação ocorrerá nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. E essa antecipação será feita em óleo, ou seja, a Petrobras antecipará parte do excedente em óleo que a União teria a receber quando iniciasse a produção nesses anos que eu mencionei, de 2015 a 2018. A participação total que a União receberá da riqueza produzida em cada uma dessas áreas ficará em 72%, está estimada em 76,2%, um pouco maior que a de Libra, como disse o Lobão, que é de 75%. A nossa expectativa é que isso seja, essa contratação direta seja extremamente benéfica para a União e extremamente benéfica para a Petrobras. A ideia de fazer essa contratação agora é porque os projetos para a sessão onerosa estão na fase de decisão. E você ter uma área em que você pode produzir 14 bilhões e só produzir 3, significa que você terá um projeto para produzir 3 e não um projeto para produzir 14. Contratando isto agora, nós produziremos um projeto que permitirá a produção dos 14, um projeto otimizado, com menor investimento e com maior recuperação total de petróleo. bom para a Petrobras e bom para a União, que terá as suas receitas antecipadas. Se contratasse mais à frente, eu só receberia os excedentes em óleo bem mais à frente. Contratando agora, eu os recebo de forma mais rápida. Mais do que isso, a contratação direta da Petrobras também foi uma discussão importante. Por que contratamos a Petrobras diretamente e não ofertamos essa área em licitação? Acho que esse é um aspecto, uma pergunta importante para ser respondida. Bem, primeiro aspecto, contratando a Petrobras, eu recebo os excedentes em óleo mais rapidamente. Contratando a Petrobras, eu elimino inseguranças jurídicas de uma licitação, porque eu estaria licitando a mesma área que a Petrobras já tem o direito de produzir. O contrato de sessão onerosa permite a Petrobras produzir 5 bilhões de barris nestas áreas, sem estabelecer aonde que estarão suas plataformas, aonde que estarão os seus postos. Dessa forma, o que eu iria colocar em licitação é uma coisa um pouco dúbia. Eu não tenho convicção do que estaria sendo colocado em licitação, porque isso dependeria do projeto que a Petrobras fosse fazer. Fazendo a contratação direta da Petrobras, eu elimino essa insegurança jurídica e antecipo as receitas para a União. Então, tanto a contratação direta quanto a antecipação dessa contratação são benéficas, tanto para a União quanto para a Petrobras. E esse foi o espírito que levou à tomada de decisão neste momento. Como foi esclarecido aos senhores, o bônus de assinatura é de 2 bilhões, diferentemente do que aconteceu com o Libra, que foi de 15. porém, poderá a União requerer a antecipação de parcelas em óleo, o que completará ou completaria um bônus semelhante. O senhor deseja fazer alguma pergunta? Ministro, deixa eu só fazer um esclarecimento adicional, que o ministro Adams me lembrou aqui, que é também bastante relevante. As áreas que nós estamos contratando com a Petrobras são áreas que não têm risco exploratório. A Petrobras já fez a exploração dessas áreas, já declarou a comercialidade do campo de Búzios, por exemplo, e já manifestou o interesse de declarar a comercialidade das outras áreas. Então, o risco exploratório dessas áreas é praticamente zero. Não existe risco exploratório nessas áreas. A área de Búzios, o campo de Búzios, por exemplo, a Petrobras já perfurou nove poços na atividade exploratória. Ou seja, ela sabe que o óleo está lá, sabe onde está o óleo, e tem todas as condições de desenvolvê-lo rapidamente. Ok. Vamos iniciar a entrevista. A Júlia Borba, da Folha, vai fazer a primeira pergunta. Eu tenho algumas dúvidas, só para esclarecer, por favor. Como pode ser feita essa antecipação desse bônus de assinatura? Como isso vai funcionar? São dois bi de dólares, bi de reais? Reais. Reais. Os senhores podem repetir as áreas. E, se eu entendo direito, a Petrobras já explora essas áreas que estão sendo repassadas, essas quatro áreas, só que sob regime de sessão onerosa e para a produção de um volume menor. Aqueles 10 a 14 bi de produção é adicional aos cinco que já são explorados hoje. E essa média é ano, não é? Isso. Vamos devagar, porque eu não vou dar conta de responder tudo o que você perguntou. Não, perdão. Então, do que eu me lembro? Primeiro, o bônus é de dois bilhões de reais. As áreas são Búzios, que já é um campo de produção que foi cedido para a Petrobras sobre o nome de Franco. Então, a área de Franco se transformou no campo de Búzios. Búzios é uma dessas áreas. Em torno de Ara é a outra área. Em torno de Iara. Em torno de Iara. Em torno de Iara. Existe uma área da Petrobras que ainda não é um campo, que se chama Iara. O que nós contratamos na sessão onerosa foi o em torno de Iara. Então, este em torno de Iara, Iara, rainha da sereia, o em torno de Iara é o que nós contratamos na sessão onerosa. Então, no em torno de Iara, também haverá a contratação de partilha. Búzios, em torno de Iara. Florim. Florim. Com M no final. Maria e M de Maria. É, com M de Maria. E Nordeste de Tupi. Nordeste de Tupi. Isso. Essas são as quatro áreas que nós contratamos. Como é que é feito? Sul de Lula, que era sul de Tupi, e sul de Guará. Essas duas áreas integram a sessão onerosa e não integram a partilha. Ou seja, eu contratei seis áreas para a sessão onerosa e estou contratando quatro áreas no regime de partilha. Agora, sul de Guará e sul de Lula não estão integrando a contratação no regime de partilha. Secretário, por gentileza, Letícia de Oliveira, da Globo News. Eu acho que eu não acabei de responder as delas. Desculpe, Letícia. Perdão. Por que nós não contratamos essas duas áreas? Porque sul de Guará, que o ministro explicou, deu um volume inferior ao volume contratado. Então, eu vou precisar compensar parte desse volume com a produção de sul de Lula. E uma coisa, mais ou menos, vai compensar a outra. Por isso, essas duas áreas ficaram de fora. Em termos de antecipação do excedente em óleo, como é que será feito isso? Nós calculamos o excedente em óleo devido para um bônus de 2 bilhões e calculamos um excedente em óleo devido para o bônus de 2 bilhões com as antecipações. E são números distintos. Então, é como se eu tivesse um excedente de 10 numa situação, eu antecipo uma parte desse 10 e transformo o excedente em 8. Então, esse é o cálculo, o cálculo foi feito desta forma. Do excedente em óleo que a União teria, eu estou antecipando uma parte dele e reduzindo o valor que será devido ao longo da vida útil do campo. Isso, quando vocês virem a resolução, vai ficar bem claro para vocês como é feito. E a produção dessas quatro áreas, esse ano ou esse ano? Não, não é ano. Não, essa é a expectativa de volume recuperável de cada uma dessas áreas. Então, total, os 5 bilhões que a Petrobras produzirá sobre o regime de cessão onerosa e, além desses 5 bilhões, terão entre 10 e 14 bilhões a serem produzidos nestas quatro áreas. Ok? Então, vamos para a próxima. Aqui, secretário. Para a gente que não cobre, normalmente, essa área de petróleo, está um pouco complicado de entender o que é cessão onerosa, o que é a partilha, por que está sendo feito isso, apesar de os senhores já terem explicado, mas, se puder, de forma mais didática, isso diretamente e não com a licitação. Eu vou insistir nisso, porque realmente é muito técnico para mim. Está ok. Então, vamos tentar. Primeiro, o que é a cessão onerosa? Em 2010, eu não sei se vocês se lembram, a Petrobras passou por um processo de capitalização. Esta capitalização, ela foi feita com os recursos que a União recebeu da cessão onerosa. Nós demos à Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris, e a Petrobras pagou por este direito, à época, 74 bilhões de reais. Com este dinheiro, a União aportou o capital dentro da Petrobras. Este foi o processo de cessão onerosa, que foi determinado pela Lei 12.276, de 2010. Este é o regime de cessão onerosa. O regime de partilha de produção, ele foi muito próximo à data da aprovação da Lei 12.276, ele foi introduzido pela Lei 12.351, e ele prevê que, da produção de cada campo, você retira os custos e o que sobra, ou seja, o lucro da produção, é partilhado entre as empresas produtoras e a União. Então, este é o regime de partilha. Este regime de partilha, ele é obrigatório em todo o polígono do pré-sal após a aprovação da lei. Por este motivo, o volume que excede a cessão onerosa está sendo contratado sob o regime de partilha de produção. A lei, assim, o impõe. Por que fazer a contratação direta e não uma licitação? Esse é um assunto relativamente técnico. A Petrobras comprou o direito de produzir, vamos ver uma área como a área de Búzios, por exemplo. Na área de Búzios, a Petrobras comprou o direito de produzir 3 bilhões de barris. E ela poderá produzir esses 3 bilhões em qualquer ponto dessa área toda que a ela foi cedida. Não, dentro da área que a ela foi cedida. Eu cedi uma área de Búzios e ela tem o direito de produzir 3 bilhões nesta área de Búzios. Em qualquer ponto desta área, ela pode instalar as suas plataformas onde ela entender melhor. Ou seja, ela fará um projeto para produzir 3 bilhões, um projeto otimizado para produzir 3 bilhões. Um projeto otimizado para produzir 3 bilhões é diferente de um projeto otimizado para produzir 10 bilhões. Mas como ela tem o direito de estabelecer aonde ela vai colocar as plataformas e aonde ela vai fazer os seus poços, eu só posso licitar isso depois de saber aonde essas plataformas estarão colocadas e aonde esses poços serão perfurados. Isso deve acontecer nos próximos 10 anos. Ou seja, se nós fôssemos esperar todo esse processo, eu levaria 10 anos para fazer a licitação. E, ainda assim, teria uma outra insegurança jurídica, que é, caso o projeto que a Petrobras definiu para produzir os 3 bilhões, botando as plataformas naqueles pontos e os poços naqueles pontos, não produzisse os 3 bilhões, a Petrobras teria direito de produzir volumes adicionais em outros locais. Isso gera uma dúvida do que está sendo licitado. Então, a empresa que fosse participar de uma licitação sequer saberia o que ela poderia produzir e aonde poderia produzir. E ainda correria o risco de a Petrobras não conseguindo alcançar os 3 bilhões da forma como projetou originalmente, ela poderia entrar na área que havia sido licitada. Por conta desta insegurança, ficou bem claro para nós que, no interesse nacional, no interesse do governo brasileiro, a contratação direta era a melhor alternativa. Não sei se ficou claro. Danilo Fariello, do Globo. A primeira dúvida mais simples é, o ministro falou em 15 bilhões de reais, eu queria entender o que é esse 15 bilhões, é o volume total de participações governamentais? 15? 15 é o bônus de libra. Não tem 15. Foi o bônus de libra. Desculpa, eu que me enganei, então. Duas perguntas, então. A primeira é, a Petrobras tem fôlego para essa operação e entregar, vocês colocaram uma previsão de antecipação de óleo pela Petrobras que acho que implica um ritmo de produção. Eu queria saber se esse ritmo de produção previsto não compromete, por exemplo, a exploração de libra, em que a Petrobras também está bastante comprometida, inclusive com sócios privados. A segunda pergunta é que, em 2009, muito se criticou a operação da sessão onerosa exatamente por esse argumento de que implicaria riscos jurídicos numa licitação. Dizia-se que era batata que a Petrobras ia, de fato, levar todo o volume de petróleo nessas áreas de sessão, que é um pouco o que vocês estão colocando, que se não fosse a Petrobras, haveria risco jurídico. Isso não dá um pouco de força a essas críticas que foram feitas em 2009? Me permita só fazer alguns comentários. Em 2010, quando nós fizemos a contratação, havia dúvida, a Petrobras dizia que Franco sequer tinha os 3 bilhões que nós estávamos contratando. E essa dúvida estava tão clara que nós colocamos uma área que é peroba, você se lembra dela? Uma área que se chama peroba, que, caso não houvesse os 5 bilhões de barris nas seis áreas que nós havíamos contratado com a Petrobras, essa área poderia ser utilizada. Ou seja, na época, nós não tínhamos a convicção de que poderia ter todo esse volume que hoje nós sabemos que tem. Havia uma possibilidade. E geologia é uma coisa que é muito certa, mas é extremamente incerta. Então, ela é muito certa na percepção que você tem hoje. E, a cada ano que passa, você tem uma percepção diferente. Eu só sei qual é o volume recuperável de um campo no dia que eu encerro a produção nesse campo. Algumas áreas tiveram suas reservas modificadas 15, 20 vezes ao longo da sua vida hoje. Então, a incerteza é tanta que em uma das áreas nós erramos. Nós projetamos um volume, contratamos um volume maior do que a área tinha condições de produzir. E hoje, com mais informações geológicas, nós chegamos a essa conclusão. Posso só, reforçando aqui, o que nós estamos exercendo aqui é uma opção que foi dada pelo legislador. O próprio artigo 12 da lei de partilha prevê expressamente a opção de contratação direta. E a opção de contratação direta se estabelece no juízo de conveniência do Conselho Nacional e, evidentemente, também da presidente, que deve apreciar, aprovar essa resolução, no sentido de que ela oferece melhor a qualidade de exploração por todos os elementos que foram apresentados, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico, já que a questão jurídica é o que, particularmente, aqui eu tenho apertimentos, é o que dá maior estabilidade para a exploração da área, com menos tensões ou potenciais litígios por conta dessa realidade. Então, a conveniência se mostra, e no interesse nacional se mostra, adequado a essa decisão que foi tomada pelo Conselho. Enquanto a secundária também, a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, ela tem esclarecimento a fazer também sobre essa indagação. Bom, só repetindo aqui. Em 2010, nós contratamos, pela sessão onerosa, Franco, que hoje é Búzios, em torno de Ara, Florim, Nordeste de Tupi, Sul de Tupi, que hoje é Sul de Lula, e Sul de Guará. Naquele momento, como o secretário Marco Antônio frisou, nós fizemos uma salvaguarda, e a salvaguarda foi deixar a área de Peroba como uma área, vamos dizer, se não acontecessem em 5B, em todas essas que eu já citei, Peroba podia ser lançado mal. Aconteceu com essas áreas, rigorosamente, a mesma coisa que aconteceu com o Libra, que nós anunciamos no começo do ano passado. Nós calculamos toda essa área para a sessão onerosa baseada em levantamentos sísmicos mais antigos. E, à medida que levamos em conta os levantamentos sísmicos mais novos, e à medida que fomos perfurando os poços, que hoje já são diversos, à medida que fizemos testes de longa duração, podemos perceber que, da mesma forma como aconteceu em Libra, o volume que se tinha nessas áreas era significativamente maior, a ponto de a gente dizer, olha, Franco, que hoje é Búzios, que já foi declarado comercial, que tem hoje nove poços, tem o mesmo tamanho de Libra. Nós já tínhamos dado uma, vamos dizer assim, essa percepção para a mídia no passado. Quer dizer, no começo desse ano, nós já tínhamos dito, olha, Franco vai ter mais ou menos o mesmo tamanho de Libra. A única exceção dessas áreas todas, que todas foram significativamente maiores do que o inicialmente projetado, por causa desse dado novo, nós podemos ver com mais clareza, foi o sul de Guará. Essa foi a única exceção. O sul de Guará, que se comprovou ser menor do que o esperado. Todas as outras significativamente maiores. Isso significa que hoje nós temos um excedente à sessão onerosa da ordem de 10 a 14 bilhões de barris a ser contratado em regime de partilha de produção. Isso significa também que, como nós temos plena noção da honra dos contratos já assinados, o contrato de sessão onerosa será rigorosamente observado. Por isso, nós estamos chamando de excedente à sessão onerosa. Quanto é isso? 10 a 14 bilhões de barris ao longo de toda a vida do campo é o que se estima nesse momento. Agora, a certeza absoluta que nós temos nesse momento é que tem que sair dessas áreas 5 bilhões de barris equivalentes para o contrato da sessão onerosa, porque o contrato da sessão onerosa é um contrato que diz que nós temos dado o direito à Petrobras de produzir 5 bilhões em qualquer área dos campos, como disse o secretário Marco Antônio. Então, essa possibilidade de contratação do excedente é a possibilidade que nós temos de fazer esses dois regimes jurídicos coexistir, antecipar a produção e, ao mesmo tempo, exercer de pleno direito todo o valor dos 5 bilhões que a Petrobras teve o direito de se beneficiar para a capitalização. Eu diria que essa é uma pergunta que a Petrobras deve responder, mas posso te assegurar que a Petrobras participou das discussões e conhece esses números que aqui foram apresentados. Ministro, Ricardo Bioni, canal Terra Viva, da Rede Bandeirantes. Em relação ao pleito do setor sucroenergético de elevação da mistura de etanol anidro a gasolina de 25% para 27,5%, que caminhamentos foram dados na reunião? Esse assunto está sendo estudado pelo Ministério e por outros órgãos do próprio Ministério e pelos centros de pesquisa da Petrobras para que se verifique as condições técnicas para a elevação da espécie da saldo de mistura. Naquilo em que o resultado for positivo, nós faremos isto, porque é bom, inclusive, para a indústria do sucro alcooleiro. Três meses é o tempo esperado dos testes que estão sendo feitos nos veículos para saber se a mistura pode ser utilizada ou não, se ela é tecnicamente uma mistura viável. Esses testes estão sendo conduzidos em um grupo de trabalho que tem a parceria do governo federal, do centro de pesquisa da Petrobras, das montadoras e dos produtores de etanol. Oi, aqui é o ministro Mário Sérgio, da Bloomberg. Queria esclarecer, desculpa ser repetitivo, mas voltar na pergunta do Danilo, queria esclarecer, o ministro, o senhor realmente falou de 15 bilhões ao longo de 5, depois ficou para mim, que seria 2 bilhões agora de pagamento de bônus, e os 15 bilhões seria, com esse óleo que foi antecipado, chegaria a 15 bilhões, de 2015 a 2018. É isso mesmo? Não, eu entendi o correto. O bônus de assinatura é de 2 bilhões, podendo o governo requerer uma antecipação em óleo. Mas vamos ouvir também o bônus... O bônus de assinatura não é parcelável, ele é pago no ato do contrato. Então, a opção do Conselho foi fixar, para assinatura do contrato, um bônus de assinatura de 2 bilhões. Este valor, essa diferença, que se estimou em termos de bônus, que foi pago em outro campo de libra, ela foi incorporada no resistente de óleo, então, foi fixado os percentuais de participação do excedente de óleo em favor da União, superiores ao campo de libra, e parte, uma parcela desse excedente prevista a ser pago quando da exploração, ela é antecipada em vários períodos do ano. E isso pode chegar a 15 bilhões. Então, o que existe é uma antecipação do excedente de óleo previsto e um bônus de 2 bilhões pago no assinatura do contrato. Mas isso pode chegar a 15 bilhões, então, essa antecipação de óleo somado aos 2 bilhões pode chegar a 15 bilhões. É, é por aí, por aí. Ah, está, não. Então, tudo bem. Só queria fazer uma observação da pergunta anterior. O assunto etanol não foi discutido na reunião do Conselho, viu? E, disso, uma última pergunta. Vocês chegaram a discutir, de alguma forma, a questão do pagamento da sessão onerosa, aquela questão dos valores, isso foi discutido? Não. Está, obrigado. Obrigado, senhor. Não ficou, talvez se fosse a repetição da pergunta que o colega fez, esse ano pode entrar em bônus de assinatura 2 bilhões, não é isso? Mas, de antecipação de, apenas, em recursos, seria isso? Para esse ano, sim. Dessa operação de contratação direta? Para esse ano, sim. Tá. E alguma coisa entraria na forma de participação da União, no óleo que vai ser retirado dessas áreas? O que acontece é que, em 2015, 2016, 2017 e 2018, haverá antecipação do excedente em óleo. Então, é como se eu fosse... O óleo que eu iria receber de 2020 a 2045, 2055, uma parte desse óleo eu vou receber antecipadamente em 2015, em 2016, em 2017 e em 2018. E isso corresponderia a 15 bilhões? O que é o 15 bilhões que eu não entendi? Que é da pergunta do colega. Os volumes correspondentes a essa antecipação, se transformados em dinheiro ao preço estimado desse petróleo, somando esses valores todos, dá alguma coisa perto de 13 bilhões de barris, 13 bilhões de reais, perdão. Gostaria, por hoje, só que o ministro comentasse, de alguma forma, esses recursos que vão entrar esse ano, de alguma forma, o governo encara como um alívio, até de contas, para poder ajudar a fechar questões de orçamento, tudo mais, as contas do governo. O objetivo definitivamente não é fiscal. Secretário. Que fique claro, gente, 2 bilhões de bônus para uma área desse tamanho é um bônus muito pequeno. O objetivo não é fiscal. Certamente o objetivo não é fiscal. Secretário, só uma dúvida. Desses 15 bilhões, expectativa de até quando deve ser pagos a União? Veja, não tem 15 bilhões definidos. Nós estamos definindo volumes. E quando vocês virem a resolução, vocês vão ver. São volumes de óleo que estarão sendo antecipados. Eles serão pagos em 2015, 16, 17 e 18. E os 2 bi? Os 2 bi na assinatura do contrato. 76,2% é a quantidade que a União vai receber de toda a riqueza produzida por essas quatro áreas. Isso inclui o bônus, royalties, excedente e imposto de renda. Só mais algumas dúvidas. Não entendi. Depende do preço do petróleo que você considera. Mas é mais ou menos perto disso. Mas tem o volume de óleo? Tem. A resolução estabelece os volumes de óleo. Qual que é? Tem? Vou ter que olhar. São vários. Ele muda de ano para ano e muda de área para área. Então, eu teria que te dar aí, certamente, 17 números. Só de ordem prática. Como a Petrobras já está com, enfim, explorando sobre o regime de partilha, essa exploração do excedente na sessão onerosa, ela começa imediatamente? Isso já vai ser feito simultaneamente? A Petrobras tem o direito de produzir o volume contratado na sessão onerosa. Somente a parcela que exceder a este volume contratado é que será computado na partilha. Então, as primeiras plataformas, por exemplo, de Búzios, serão sessão onerosa. Provavelmente, aí, quatro, cinco plataformas. As outras plataformas serão de partilha. Certo. E, bom, Peroba, que tinha ficado como... Já foi devolvido para a União. Foi devolvido. Outra pergunta. Na reunião, se tratou sobre construção de usina no Parque de Juruena? A única coisa que foi tratada na reunião foi a complementação da sessão onerosa. Desculpa, mais um complemento. A participação de 76,2% inclui imposto de renda, royalties. Então, o royalties é igual libra, não é igual a sessão onerosa em que foi antecipado. O royalties está estabelecido na lei. A lei definiu a alíquota de royalties para o regime de partilha. E essa alíquota é 15%. Não. O bônus integra também o conjunto das participações governamentais. Mas royalties é royalties, bônus é bônus. E isso não tem nenhum problema jurídico legal, por exemplo, porque até você extrair a sessão onerosa é um regime de pagamento de participação governamental. O royalties continuará sendo pago da forma como a lei definiu. É, ministro. A antecipação é só do excedente em óleo da União. Não, mas teve uma antecipação de pagamento de participação governamental no contrato com a sessão onerosa. Não, não. A sessão onerosa foi uma venda. Não teve antecipação de nada. Houve uma venda de óleo da União para a Petrobras. E a Petrobras, quando produzir, pagará os royalties da sessão onerosa normalmente. E aqui, da mesma forma, os royalties da partilha serão pagos normalmente nas suas datas. Com participação especial ou não? O regime de partilha não tem participação especial. Ministro, Felipe Matoso, do Portal G1. Para mim, não ficou claro quanto à discussão sobre a mistura do etanol na gasolina. Foi discutido, não foi? Não foi discutido. Em razão daquele prazo de três meses dos testes que estão sendo feitos no caso, a partir só de então que a decisão deve ser tomada pelo Conselho? Esta não é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Esta é uma decisão do CIMA, Conselho Interministerial de Açúcar e do Álcool. O Conselho Nacional de Política Energética não interfere nessa decisão. Essa é a reunião da primeira com a participação da presidência. A presidência dela foi a primeira. Muito obrigado, senhor. Ministro, uma última pergunta. O Conselho tem um leque amplo de assuntos, já tem um tempo que ele não se reúne. E hoje vocês trataram de algum assunto do setor elétrico especificamente? Exclusivamente este assunto sobre o qual falamos aqui. Só petróleo? Só. Obrigado. Essa foi a entrevista coletiva ao vivo do Palácio do Planalto, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que foi presidida pela presidenta Dilma Rousseff. O Conselho aprovou a contratação da Petrobras sob regime de partilha, quando o lucro da produção é partilhado entre a empresa e a União, e de sessão onerosa, quando a empresa recebe recursos da União em troca de petróleo para a compra estimada de 10 a 14 bilhões de barris de óleo. A Petrobras receberá bônus de 2 bilhões de reais. As áreas contratadas não têm risco exploratório, ou seja, são áreas já exploradas, como o campo de Búzios, por exemplo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.